Olá, ouvintes da rádio CBN Campo Grande. Hoje nós estamos aqui no 067 Vinhos, o quiosque que se expandiu aqui no Shopping Campo Grande para estar agregando valores e trazendo novidades para você que é apaixonado por vinho. Aqui a gente conversou com o Jonas, que contou um pouco sobre essa novidade para os amantes de vinho que adoram um conforto e muito sabor na hora de apreciar essa bebida maravilhosa. Olá pessoal, meu nome é Jonas, sou sommelheiro executivo e sócio aqui da 067 Vinhos juntamente com a Gabriela e o Alan, que são os fundadores dessa marca incrível. Nós estamos aqui no Shopping Campo Grande para contar para vocês que estamos com um espaço totalmente reformado, ampliado, na verdade totalmente diferente, mais acolhedor para receber você para provar o seu vinho da 067 com mais conforto, com uma atenção mais especial. Para isso nós preparamos um espaço com um cantinho alemão, com um leque de produtos ainda maior. Você vai poder provar a sua tacinha de vinho e decidir se você realmente quer levar ela, quer presentear alguém com os vinhos da 067. Também vamos trabalhar com uma linha de acessórios premium, como saca-rolhas cravejados com Swarovski, saca-rolhas em carbono, como também os tradicionais. Além de diversos tipos de taças e decanters da Riedel, que é uma das marcas mais renomadas quando o assunto é acessórios e taças de vinho. Então, não perca tempo, venha conhecer o quiosque do Shopping Campo Grande e se aliciar com os vinhos da 067 Vinhos. Então, o recado já está dado. Você pode vir aqui no Shopping Campo Grande conhecer o novo quiosque da 067 Vinhos e apreciar um bom vinho. Saúde! 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 Saúde!